Mano Biza tá na área de volta novamente, tá bom? No vídeo de hoje aí iremos aprender aí dos nossos vídeos tutoriais de TI como consertar o seu adaptador Wi-Fi que está falhando e de repente aí tá caindo, derrubando a sua internet aí, tá bom? Mas antes disso pessoal, rapidão ó! Inscreva-se agora no canal do Mano Biza e não esqueça de deixar seu like. O adaptador Wi-Fi, pra você que não conhece, é um parecido com esse, pode ter vários modelos, tem um que não tem antena, só essa parte, tá? Então de vez em quando ele fica desconectando ou até mesmo o sistema operacional desconecta o Wi-Fi E o que que acontece? A sua internet cai e você não sabe porquê, tá? Vamos lá aprender como consertar isso aí Like galera, meta de 100 likes pra esse vídeo de hoje aí, tá bom? Enquanto com a sua inscrição, se você achar conveniente, aqui você vai encontrar vários vídeos relevantes que te ajudam de alguma forma aí Tá bom? Então, simbora lá porque o nosso vídeo já vai começar Vamos começar aqui ó, no menu iniciar, tá? Em pesquisar aqui, você vai digitar painel de controle Vamos passo a passo pra galera que ainda de repente tem uma certa dificuldade aí Deixa eu só conferir aqui, tá gravando, ok? Produção, beleza, vamos lá Então aqui dentro do painel de controle, vamos digitar energia Serve pra você que usa o Windows 10, Windows... É... Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Em opções de energia, você vai estar, tanto se tiver no equilibrado, quanto se tiver no economia de energia Você vai precisar clicar aqui ó, em alterar configurações do plano, tá bom? Vamos navegar aqui ó, alterar configurações de energia avançada E depois iremos aqui ó, tá vendo aqui ó, configuração do adaptador de rede sem fio Em modos de economia de energia Vamos clicar aqui ó, o meu já tá, então provavelmente o seu vai estar aqui ó Energia em uma dessas outras opções, você vai precisar fazer exatamente isso aqui ó Ó, desempenho máximo, tá? Então ele não vai desligar em hipótese alguma Isso impede que o Windows interrompa aí O fornecimento de energia para o seu adaptador Wi-Fi Pra poder economizar energia Beleza? Feito isso, resolveu? Ótimo Deixa o celular que não resolveu? Calma que tem mais dois passos, tá bom? Mais dois procedimentos, eu vou dar um aplicar aqui E ok, tá? Então agora, dentro do painel de controle Que não era nem para eu ter fechado Aqui ó, vamos abrir novamente o painel de controle Tá? Aqui iremos em gerenciador de dispositivos Escreve aí ó, gerenciador De dispositivos, tá bom? Escreveu aqui do lado, ele vai aparecer aqui E você vai clicar aí Tá? Vamos localizar aqui o nosso adaptador de rede Wi-Fi Ele vai estar aqui ó, em adaptadores de rede E a gente vem até aqui ó Esse aqui é ele, tá? Então a gente vai dar um clicar com o botão direito Galera, botão direito do lado do mouse E vamos navegar até em propriedades Em propriedades, vamos em gerenciamento de energia Tá? E desmarcar essa opção aqui ó O computador pode desligar o dispositivo Para economizar energia Desmarquei, vou dar um ok Beleza? Fez aí? Conta com o seu like aí Epa, nós atingimos aí 100 likes na nossa meta de hoje Beleza, vamos agora para o procedimento número 3 Vamos aqui para o terceiro procedimento aí Dentro do desiniciador de dispositivos Você vai navegar novamente aqui no adaptador de rede Vai localizar ele E você vai clicar agora em propriedades novamente E você vai vir em drivers, tá bom? Vamos clicar para atualizar driver E vamos clicar agora aqui ó, embaixo Tá? Procura software de driver no computador Fez isso? Agora você vai clicar nessa parte de baixo aqui ó Permitir que eu escolha uma lista de drives No meu computador E vamos selecionar essa opção aqui ó Provavelmente o seu vai estar desmarcado Você vai selecionar mostrar hardware compatível Você vai clicar aqui E você vai clicar em avançar Fazendo isso, o que ele vai fazer galera? Ele vai reinstalar todos os drives novamente aí Desse seu dispositivo Wi-Fi De repente se o seu dispositivo Wi-Fi Estiver com algum problema relacionado ao drive Alguma DLL dentro da pasta System32 Não esteja funcionando corretamente Esse procedimento vai sobrescrever aquela DLL problemática E o seu problema com a sua rede Wi-Fi Vai ser sanado, tá bom? Então, beleza? Foram essas três dicas que eu trouxe para você Conto agora com o seu like Galera, fortalece aí no like Mano Visa está na área novamente Canal do Mano Visa Tutorial, dica, tudo relacionado à TI Você encontra aqui, tá? A gente está fazendo uma nova pegada aí Mais focada no TI E você vai ver vários, vários vídeos de montagem de computador Curte PC Game, montagem de computador, PC Gamer aí Aqui você vai ver bastante, tá bom? A gente está montando só máquina, nave, nave, nave mesmo aí Mas beleza, então aqui você vai encontrar vários tutoriais legais aí Vários vídeos de montagem de computador Dicas de manutenção e muito mais, tá bom? Conto com a sua inscrição Canal do Mano Visa mais de 14 anos no ar com você aí Compartilhando informação Abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau